Seja bem-vindo, o MGU está só começando. Indivinópolis, dos 195 projetos apresentados na Câmara Municipal, 91 foram aprovados. Os números fazem parte de um balanço do trabalho do Legislativo, que a partir do ano que vem, conta com novos vereadores. Número de golpes, então consumidor, fique atento, evite problemas para começar 2023, tranquilo. Só ir curtindo os presentes. Até daqui a pouco. Excelente, Aline. Obrigada pela participação, pelas informações, pelo alerta. Desconfiar, né, gente? Tudo que está sendo oferecido ali de forma muito fácil, às vezes muito mais barato do que o normal, talvez não seja realmente o que você está precisando, talvez a entrega não vai ser feita, talvez você vai pagar e não vai receber o produto. Então, ter todo cuidado, porque esse tipo de golpe realmente... Ainda não, tem só dois aninhos. A Aline falou das festas, eu logo pensei, vai vir gente de fora, vai vir gente de outros estados. E aí, vai encontrar com esse pessoal, pode ser realmente uma oportunidade boa de vacinar para poder ficar protegido e você passar essas festas aí, tranquilo, sem ficar preocupado. Obrigada, Aline. A gente ainda se fala nessa edição. Obrigada, Aline. A gente ainda se fala nessa edição.